Música Muito boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos para mais uma SPE Brasil Tech Thursday, hoje com o tema Using CO2 for Enhanced Oil Recovery, com o Steve Kanabi, depois ele será apresentado pelas moderadoras, mas o detalhe que eu sei dele é que, além de ocupar várias posições na Halliburton, ele gostaria muito de ser presidente da Halliburton, vamos torcer para que ele consiga e que ele se lembre de mim quando chegar lá. Como sempre, eu vou fazer alguns avisos, começar dizendo, não se esqueça, aqui embaixo curta, compartilhe e se inscreva no canal da SPE Brasil, que isso é muito importante para nós. Temos aqui os próximos eventos da SPE Brasil Tech Thursday, como eu disse, nós estamos com o calendário preenchido até o final do ano. Hoje, então, teremos essa palestra do IOR com o CO2, com o Steve Kanabi, da Halliburton. Halliburton. Na terça-feira que vem, vamos falar da utilização de fibra ótica no poço aberto, desde a monitoração até a gestão da produção. O Augusto Borela vai falar do aumento da performance da construção de poços com dados corporativos, até a palestra vai ser em português, do Augusto, mas tem a inglesa aí, porque ele está concorrendo também ao Distinto Leto. A Priscila Moxdowler vai falar do futuro dos combustíveis fósseis. Ivan e Maurício, da RISEN, vai falar sobre a introdução, a avaliação de integridade de dutos e equipamentos na indústria do petróleo. Elton Santana, da Petrobras, vai estar falando da integridade mecânica na segurança de processos, aprendizado com acidentes e instalações offshore. O André Leibson, um grande amigo da SPR, multipremiado internacionalmente, falando de fundamentos da hidráulica da perfuração. José Maria, falando de fatores humanos na área de oligás, perspectivas e soluções. Como eu falei, muito obrigado ao nosso patrocinador, ao patrocinador de hoje, a Raico, simulação de diferentes técnicas de IOA em laboratório. E, como eu falei, nós estamos com a nossa programação pronta até o final do ano. Eu digo sempre ali, esses vermelhos ali são os feriados de novembro e dezembro, ou seja, estamos aí com todos os nomes preenchidos até o final do ano, ou seja, toda, na terça-feira, às 18 horas, vocês têm um compromisso com a SPR Brasil aqui neste canal. Na próxima segunda-feira, nós teremos o primeiro webinar do Comitê Técnico de Transformação Digital. Vai ser o primeiro SPE Digital. Segunda-feira, dia 17, às 18 horas. E, lembrando mais uma vez, se você não é membro da SPE, se associar, é uma grande associação com vários benefícios, desde a participação em eventos, o acesso ao OMPETO, que é a maior base de dados de conhecimento da indústria de petróleo, a SPE é a maior associação profissional na indústria de petróleo. Mais uma vez, lembrando, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que isso é muito importante para a gente. Então, passando agora para o nosso tema, eu gostaria de chamar a Priscila, a nossa diretora de sustentabilidade. Ela vai se apresentar. Também teremos a moderação da Rosângela, e a Yanara, o My Young Professional, que serão as moderadoras dessa noite. Muito bem-vinda, Priscila, Rosângela e a Yanara. Por favor, a tela é de vocês. Obrigado. Boa noite, Padroso. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, para estar aqui moderando a associação. É um prazer estar aqui com a Rosângela e a Yanara. Vamos me apresentar brevemente. Eu sou Priscila, eu sou engenheira química de formação, pela UFRJ. Trabalho na Petrobras há mais de 20 anos. Trabalhei a maior parte desse tempo em engenharia de reservatório, assumindo diferentes posições, tanto no centro de pesquisas, quanto na área funcional, de engenharia de reservatório. Trabalhei com métodos especiais de recuperação. E atualmente estou trabalhando no desenvolvimento do campo de cante de Búzios. E desde o ano passado, eu sou diretora de sustentabilidade e transição energética da Sessão Brasil-SPE. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Vou então passar a palavra para a Yanara se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Yanara. Agradeço também ao Carlos pela oportunidade de participar desse evento, como moderadora. Então, sou engenheira de petróleo, sou técnica em automação industrial e atualmente sou pós-graduanda em gestão de projetos. Então, durante a minha graduação, participei de várias atividades acadêmicas, participei durante quatro anos da SPEL, NIT e Alagoas. Então, passo a palavra para a Rosângela. Ok. Muito obrigada. Inicialmente, agradeço a oportunidade por estar aqui nesse evento tão importante. Eu sou engenheira civil, formada na Unicamp, com especialização em engenharia de petróleo, doutorado em engenharia mecânica, atuo na área de reservatórios há mais de 15 anos, no programa de pós-graduação na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. E lá também montei um grupo de pesquisa chamado Labore, Laboratório de Reservatórios de Petróleo, onde a gente tem se dedicado bastante ao projeto de recuperação avançada por injeção de agentes químicos, particularmente polímero, e também recentemente trabalhamos num projeto de perda de circulação, entre outras atividades. Bom, é uma honra estar aqui e eu vou apresentar, então, o nosso palestrante. Seja muito bem-vindo, Steve Naba. O Steve é o diretor global da Haliburto Consulting. Ele tem grande, vasta experiência em óleo e gás, tanto em técnicas de gerenciamento de técnicas e operações em ambas operações e serviços da companhia. Ele é coautor de vários papers e também de patentes e aplicações. Ele é engenheiro de petróleo pela Universidade de Stanford e tem MBA na Harvard Business School. Steve é um membro ativo da Sociedade de Engenharia de Petróleo. Ele é um profundo engenheiro licenciado no estado do Texas, nos Estados Unidos. Trabalhou em vários países, em companhias de óleo e gás e desenvolvendo projetos, grandes projetos, incluindo projetos de perfuração, completação e estimulação, tanto para reservatórios convencionais como para reservatórios não convencionais. Também trabalhou em projetos de campo, planos de desenvolvimento, também para reservatórios convencionais e não convencionais. Além disso, o Steve tem vários artigos e trabalhou também em projetos de recuperação avançada, como é o nosso tema de hoje, e outras iniciativas aí de digitalização de campos de petróleo. Uma peculiaridade muito interessante do Steve é que ele esteve no Brasil há uns anos atrás, em Belém do Pará, em Belém, e ele aprendeu a falar português. Então, ele vai nos agraciar aí com essa palestra no nosso idioma. Seja muito bem-vindo, Steve. A palavra é sua. Bom, muito obrigado, Rosângela, pela sua acolhida calorosa e muito boa noite, senhores e senhoras. Obrigado por assistir. Sei que já são as 18 horas do Brasil, não é? Então, espero que vocês estejam tomando uma caipirinha no conforto dos seus lares agora. Eu preciso esperar um pouco. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o patrocínio da empresa ICO. E ICO ICO fabrica instrumentos muito importantes para as pesquisas de recuperação melhorada do petróleo. E encorajo vocês a dar uma olhada no sítio web deles. É inco.com.br Vamos começar com um pouco de contexto. Vou abrir minha pantalla. Ok, vocês conseguem ver? Figo, a gente está vendo a sua tela, mas não está a apresentação, ela não está no horário da apresentação, não. Ok. Posso resolver esse problema. É melhor assim? Se eu consigo colocar em modo de apresentação, a gente quer ficar maior. Ok. Isso, assim ficou ótimo. Obrigada. Ok. Bom, vamos discutir o contexto um pouco da importância e a cultura de recuperação melhorada usando o CO2. E todos nós pensamos em termos de exemplos. E o melhor exemplo do uso do CO2 para a recuperação melhorada está na Bahia Permiana em Texas, perto de onde estou agora. E tem uma história de 40 anos, de quatro décadas de ingressar do CO2 para aumentar a recuperação do petróleo e durante o transcurso de essas quatro décadas, 180 milhões de toneladas de CO2 já foram amigetadas e a taxa de ingressar continua crescendo. E adivinhem dessas 180 milhões de toneladas quantas toneladas essencialmente sumiram no reservatório. E bom, não temos uma função chat aqui. E vou dar a resposta. Mais ou menos 50% desse CO2 desapareceu no reservatório. Em outras palavras, 50% do volume injetado. E vamos pensar um pouco nisso. A intenção das empresas de petróleo não foi perder a metade do CO2 no reservatório, porque as empresas aqui pagam pelo CO2. Temos a boa fortuna aqui de ter reservatórios de CO2 e há uma infraestrutura de gasodutos transportando CO2 de lugares bem distantes dos Estados Unidos até lugares como a Bahia Permiana em Texas. Então, as empresas de petróleo pagam mais de dois dólares por mil peixe cúbicos e vamos convertir isso em dólares por tonelada seria alguns dólares. Não é um preço bem alto, mas tem um costo associado com injeção e as empresas tentam economizar o CO2 e apesar disso se perde entre 5 e 15% em cada ciclo de injeção. Menciono isso porque no transcurso das nossas carreiras provavelmente acabaremos trabalhando em projetos de sequestro de CO2. Não é a realidade da nossa indústria. O petróleo não vai durar para sempre. Estamos fazendo uma transformação energia mais limpa. Mas a recuperação melhorada usando CO2 pode ser um passo intermediário e este passo intermediário pode durar décadas, como vemos na Cuenca Pacia Permiana em Texas. Bom, esse é o contexto inicial e vou conferir vocês indo a um dia positivo ao final da apresentação. Isso é importante como fundamento de importância do CO2. Na Bacia Permiana estamos produzindo de reservatórios carbonáticos na maioria. Então, temos os mesmos problemas de qualquer outra parte do mundo em termos de heterogeneidade, considerável dentro de um dado reservatório e o problema de fracturas naturais que complicam naturalmente o barrido dentro do reservatório. mas como se pode ver nesta diapositiva tipicamente o engençal de gás funciona bastante bem. Temos um crudo na bacia Permiana bastante liviana como no Brasil. inundação com água funciona muito bem, francamente. Recuperações de 30% são típicas, mas o uso de CO2 aumenta o fator de recuperação significativamente, como vocês podem ver aqui. e francamente por causa do costo de CO2, se tivéssemos uma quantidade ilimitada de CO2, graças, por exemplo, a projetos de captura de CO2, poderíamos obter recuperações bem mais altas no futuro. E, bom, por que este comportamento excelente de CO2? Vamos voltar ao início da apresentação. Bom, em primeiro lugar, o CO2 tem uma boa missibilidade com crudos livianos a pressões provavelmente baixas, tipicamente a pressões de 150 bares, ou em PSI 2000 e pouco. Então, a maioria dos reservatórios com mais de mil ou 1500 metros são bons candidatos em termos de facilitar a missibilidade do CO2 dentro do petróleo. Outro fato interessante e tem alguns milionários aqui em Texas que descobriram que a ingressão do CO2 nas zonas residuais de petróleo em outras palavras em bom debaixo do contato petróleo água mobiliza o crudo e vamos pensar um pouco nisso em outras palavras em zonas que a mãe natureza já inundou com água mais milhões de anos podemos mobilizar o petróleo e de novo é questão de ter uma quantidade mais ou menos limitada de CO2 por por exemplo os projetos de captura é importante também considerar a maneira de injetar o CO2 e podemos seguir a experiência de 40 anos do Permiana e agora as empresas no Oriente Médio estão usando as mesmas técnicas com muito éxito vamos continuar a próxima diapositiva bom vamos falar do método tradicional digamos de injetar o CO2 e já mencionamos que temos de economizar os volumes de CO2 injetados porque estamos pagando pelo privilégio de injetar o CO2 agora no futuro com os subvencionamentos do governo pode mudar essa situação mas então o que fazemos é injetar volúmenes discretos de CO2 seguidos por quantidades de água e continuamos esse processo é um processo chamado WAG por siglos em inglês funciona bem e tem a vantagem que o CO2 e a água tipicamente desplaça poros de tamanhos diferentes do reservatório e bom desplaça não é a palavra em português bom enchem os poros de tamanhos diferentes naturalmente o gás pode entrar em poros muito mais pequenos que a água então tem uma certa sinergia injetando os dois fluidos do reservatório e isso abre uma pergunta interessante para os engenheiros de reservatório porque as combinações de métodos de ingerção e as quantidades a injetar e os lugares e as zonas a injetar representam parâmetros que acabam forçando a simulação de literalmente milhares de casos para optimizar o uso de CO2 e também o uso de água ajuda minimizar as pérdidas de as perdas de CO2 por exemplo CO2 que chega cedo após os produtores típicamente com as primeiras discussões com empresas de petróleo a primeira pergunta é o CO2 é muito corrosivo e é verdade o CO2 é corrosivo mas a realidade é que cada vez que tomamos uma coca ou uma guaraná estamos tomando o ácido carbônico que é o fator corrosivo injetando CO2 reservatório então normalmente nas provas piloto o que fazem as operadoras é usar os poços existentes sem modificações se as provas piloto são exitosas tudo bem examinamos opções como o uso de aço inoxidável como exemplo mas com quatro décadas de experiência a indústria já tem resolvido os problemas associados com a ingesal de CO2 e lembrem-se no caso de poços injetores a ingesal de CO2 desidratado não causa corrupção o problema começa no reservatório então é verdade que mesmo em poços de ingesal pode ser uma degradação de cimento com o tempo mas tem bons substitutos por cimentos que portam inclusive cimentos que funcionam muito bem compostos em parte de resinas que duram muito tempo também a indústria já produz ferramentos como empacadores que tem partes metálicas para resistir a corrosão também temos bons perfis para detetar problemas com o tempo então o problema de corrosão realmente não é um problema especialmente no início de injeção também a indústria tem muita experiência com o uso de tecnologia de separação apesar em membranas que funcionam muito bem em outras palavras produzimos gás tipicamente em um campo bem maduro produzimos estou falando da bacia permiana 90% mais ou menos de CO2 talvez 10% de outros gases é muito fácil fazer a separação e reinjetar CO2 bom se vocês vão implantar um projeto de WAG nos seus campos é muito importante comprar ou alugar as facilidades de tratamento e compressão de gás e tem toda uma indústria de fornecedores de CO2 então francamente é possível alugar todo todo inicialmente de esses proveedores a simulação é muito importante como discutimos um pouco antes tem milhares de escenários potenciais e naturalmente queremos selecionar o escenário para optimizar tanto a economia econômica do projeto quanto a utilização efetiva do CO2 em muitos casos queremos manipular um pouco o arranjamento de poços em termos de injetores e poços produtores naturalmente queremos começar o processo de injeção no melhor intervalo do reservatório em outras palavras para optimizar a produção inicialmente o que descobrimos nesses projetos do SWAG é que é muito importante injetar água primeiro para repressionar o reservatório e assim conseguimos pelo menos duas coisas a primeira vantagem de injetar no reservatório pressionado é que fomentamos a missibilidade rápida do CO2 também em termos de nossas facilidades de superfície é muito mais fácil comprimir o CO2 a partir de um pressão dos poços produtores mais altos então típicamente gerenciamos a pressão do fundo dos poços produtores perto da pressão da missibilidade do CO2 e vocês entendem bem porque queremos maximizar o fluxo do petróleo com CO2 dissolvido no petróleo esse negócio de optimizar as quantidades de cada ciclo de CO2 é um é um desafio contínuo então os engenheiros do reservatório podem passar décadas trabalhando no mesmo campo optimizando as quantidades de CO2 e água injetadas então a longevidade e emprego de engenheiros reservatório é sagrada em esse tipo de projeto bom então em termos práticos começamos injetando água seis meses é típico aqui e depois começamos a primeira injeção de CO2 como mencionamos ao início é impressionante o incremento de produção de um lag em comparação com uma projeto de inundação de água só já discutimos alguns desafios gerenciando digamos a heterogeneidade reservatório para maximizar o parque e também numa formação bem espessa ou no caso de um poço horizontal é difícil controlar a ingerção ao longo do lateral do poço então temos pensado muito nisso na liburton e gostamos de ossos inteligentes e completações avançadas então uma ideia que temos e temos desenhado esse sistema não temos implantado esse sistema exatamente esta forma mas vocês podem ver imediatamente as vantagens a ideia seria injetar um fluido realmente não importa pode ser o CO2 ou água na tuberia na tubulação e outro fluido do ânulo entre a tubulação e o revestimento e vocês podem ver o conceito do inação o que fizemos aqui é modular um preservatório totalmente fictício mas como vocês podem ver em termos das variações em permeabilidade é o que enfrentamos todos os dias na nossa indústria onde tem bastante variabilidade e queremos ver se podemos efetivamente segmentar o nosso poço um poço vertical ou nesse caso horizontal podemos aumentar o fator de recobro ainda mais bom nessas simulações nesse reservatório fictício vocês podem ver o que acontece com esta completação avançada podemos calibrar os volumes tanto de gás como de água segmento por segmento dependendo dos resultados bom dependendo primeiro dos estudos de laboratório usando os instrumentos de eco e basados em history match da produção em outras palavras usando as informações dinâmicas da produção para optimizar o nosso modelo e as permeabilidades em diferentes segmentos do reservatório intervalos então vocês podem ver o que estamos fazendo usando uma combinação sal de uma colpetação avançada e simulação reservatório se você trabalha na perfuração ou na produção e nunca entendeu o que fazem os reservatórios de simulação é isso que fazem para optimizar a recuperação basado nas características peculiares de cada campo esse é o desenho desta completação avançada e estamos buscando sócios para implantar esta tecnologia na bacia permiana usam se válvulas de controle em alguns poços mas francamente válvulas de controle como estamos simulando aqui existem já faz 15 anos provavelmente e como muitas tecnologias na nossa indústria bem conservadora ainda tem muitas oportunidades para apalancar esta tecnologia bom já vimos esta diapositiva vamos mudar de assunto e em luz do interesse por todo o mundo no uso do CO2 em projetos de recuperação melhorada como raço intermediário a projetos de sequestro do CO2 tem interesse em aumentar o fator de recobro em formações bem apertadas e bom estamos falando de x2 ou diarreias com permeabilidade medida em nanodarses ou pelo menos milidarses e típicamente estas formações têm fraturas naturais e é muito difícil injetar água por exemplo e não simplesmente reabrir estas fraturas naturais e francamente não tocamos a matriz do reservatório especialmente num xisto onde estamos tratando com poros realmente minúsculos naturalmente com o gás temos uma possibilidade de causar a embebe-sal na matriz então nos últimos cinco anos tem uma série de experimentos de o que chamamos estimulação cíclica ou embebe-sal forçada usando CO2 e outros gases outros gases dependendo da situação podem funcionar bem e de novo os instrumentos de ICO ajudam muito em termos de entender o que está acontecendo quando inundamos os núcleos com vários gases então temos aqui outra simulação e estamos usando um simulador que é muito eficaz em termos de modular tanto as fraturas induzidas e neste tipo de formação precisamos usar o fraturamento hidráulico tipicamente e também podemos modular as fraturas naturais o conceito é muito simples injeção de CO2 temos um período de molho digamos e tipicamente estamos falando de dias e o que estamos fazendo é encorajando a embebição do gás na matriz e depois produzimos e analisamos os resultados e pedimos aos nossos engenheiros do reservatório a calibrar os resultados com os modelos iniciais para melhorar o próximo tratamento e vai sem dizer que eventualmente queremos convertir este tipo de projetos a um lag possivelmente mas queremos ver se funciona primeiro usando estimulação cíclica bom a pergunta natural e bom eu tinha a mesma pergunta faz alguns anos como é que podemos trazer CO2 ao poço e fazer uma prova piloto em termos práticos infelizmente em cada país tem fornecedores de CO2 Air Liquide é um exemplo Lindy é outro exemplo tem várias empresas tanto internacionais como locais que já estão acostumados a transportar CO2 tipicamente em caminhões cisterna de mais ou menos 20 toneladas e todas essas empresas têm trabalhado com empresas de serviço e operadoras que sabem a rotina então eles vêm com 100 ou 200 toneladas de CO2 para um projeto inicial normalmente elas têm suas próprias bombas mas as empresas de serviço tipicamente fazem a injeção para chegar a pressões 3 mil PSI o que seria 200 bares mais ou menos por realidade quando perguntei aos meus colegas quantos quantos poços temos estimulados estimulados usando uma combinação de fracasso hidráulico e CO2 ou nitrógeno a resposta foi milhares de poços então é muito fácil arranjar prova piloto também o gás metano rico em etano butano copano também funciona bem nesse tipo de prova piloto bom então a metodologia digamos para fazer uma prova piloto de embevisão forçada vamos escolher um poço com idealmente horizontal para maximizar a interface com o reservatório normalmente escolhemos um poço atualmente sofrendo da depressão já construímos um modelo de simulação muito fácil fazer um modelo assim de simulação leva dias só e temos que usar simulação composicional porque o que estamos tentando fazer é simular a admissibilidade do gás com o petróleo e podemos evaluar diferentes escenários em termos de volume de CO2 do ex-injetado o tempo de molho tem produtos químicos muito interessantes para combinar com essas provas piloto e estou pensando tanto de surfactantes e de modificadores de permeabilidade relativa e informações muito apertadas estes produtos químicos podem ajudar muito bom faremos uma análise econômica depois de tudo isso e podemos fazer a prova piloto o projeto piloto um par de dicas por causa das fracturas naturais mesmo no xisto na maioria dos xistos no mundo temos esse mesmo problema que mencionamos que o gás como passar pelas fraturas e achar o poço produtor mais cercano e não queremos isso então frequentemente normalmente entendemos o grau de fraturas naturais fazendo injeções nós estamos falando de injetar dois ou três parris e podemos analisar os resultados e também se o poço já foi fraturado hidráulicamente se vimos uma alça de pressão em poços ao redor do nosso poço sabemos que provavelmente temos de fechar os poços ao redor do poço de injeção mas oxalá que não perdamos a produção porque estes poços na vecindade vão beneficiar também da injeção dependendo da quantidade bom não vou por reserva vocês mais queremos deixar perguntas mas naturalmente como no caso de WAGS queremos avaliar os resultados avaliar os resultados de cada ciclo de injeção e queremos usar um modelo sectoral que inclui os poços produtores não só ao redor do poço injetor e podemos continuar analisando tratamentos maiores no mesmo poço injetor ou podemos selecionar novos poços para injetar e eventualmente chegaremos ao ponto onde queremos uma fonte mais permanente de CO2 e avaliaremos também o uso de separação por membrano e nosso próprio estação de compressão permanente e tem produtores em bacias de xisto ou aqui em Texas e outros lugares onde as empresas ou as operadoras já chegaram a este ponto já tem um bom sistema para injetar em várias poços como vocês já sabem gostamos da simulação e gostamos de completações avançadas então fizemos o mesmo tipo de simulações que discutimos para wax em termos de quais são as possibilidades em termos de poder injetar e produzir seletivamente num poço de xisto com fraturas hidráulicas e vocês podem ver nesta diapositiva o conceito então estamos injetando em cada segunda fratura hidráulica e simultaneamente estamos produzindo as fraturas hidráulicas alternativas nunca temos feito isso é uma completação bastante complicada estamos falando com com operadoras sobre o uso desse tipo com quatro segmentos seria muito prático outra variação este é um podemos simplificar isso e simplesmente ter quatro segmentos então temos a mesma situação onde tem milhares de cenários potenciais mas como se pode ver se tomamos como o caso base a ingerção em todo o poço lateral e depois um período de molho e depois um período de produção temos bons resultados mas usando aqui temos cinco fraturas hidráulicas e gerenciando ingerção por estes cinco segmentos tem um bom incremento de petróleo e ao preço de hoje 60 dólares por barril vezes 100 mil barris digamos bom temos um ingresso adicional de seis milhões de dólares mais ou menos então tem potencial do uso de completações avançadas esta vez não estou mentindo esta é a última diapositiva outras pesquisas interessantes é que o CO2 substitui por metano absorvido em x-dus então temos uma oportunidade de e seria mais ou menos por por a captura do CO2 de injetar CO2 em poços ou em x-dus com poços mais ou menos depletados naturalmente não queremos causar problemas em termos de problemas geomecânicos mas a ideia seria substituir o CO2 pelo metano e produzir um pouco de metano no processo e naturalmente tem créditos como parte dos esquemas de subvenções de governos então é uma ideia interessante e essencialmente podemos usar o mesmo equipamento que já discutimos para embebe-sal forçada essa é uma variação essencialmente nesse conceito bom muito obrigado pela atenção e vamos abrir a sessão a qualquer perguntas que vocês têm muito muito obrigada pela sua apresentação muito didática acho que trouxe uns insights interessantes algumas coisas bem diferentes para a reação de CO2 muito legal a gente vai abrir então as perguntas nós já temos algumas perguntas aqui no chat vou começar pela pergunta do Rafael purificação ele pergunta como fica a questão de metalurgia tendo em vista que as concentrações de CO2 estariam off the charts acho que ele quer saber como é a metalurgia para a gente lidar com altíssimas concentrações de CO2 qual é a pergunta exatamente de novo qual seria a metalurgia para a gente lidar com altíssimas concentrações de CO2 no processamento no superfície não acho 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 que ele quer dizer material que o que o poço é construído se tem que mudar pode ser de aço carbono ou tem que ser um material especial para que o o poço resista ao CO2 ok é muito boa pergunta bom como vocês sabem as operadoras gostam de poupar dinheiro em tudo o que elas fazem então a realidade o que tenho visto aqui nos Estados Unidos é que as operadoras usam tuberia ou tubulação qual é a palavra em português tubulação ou tuberia tá ótimo ok qualquer poliglota aqui ok tá bom usa tuberia normal revestido de fibra de vidro este é o tipo de processo que se usa bom no caso de projetos de sequestro de CO2 acho que os reguladores no maioria dos países vão insistir em por exemplo aço austenético austenito mas bom esta metodologia já existe o sequestro de hidrógeno vai ser mais complicado em termos de metalagia e as empresas de serviço já vendem bombas eletrocermosíveis empacadores tudo adaptados a condições de alto CO2 então é um desafio mas é um desafio que podemos solucionar não sei se respondi bem a pergunta mas é a minha experiência no campo muito bem acho que eu vou passar para a próxima pergunta pode Priscila bom a pergunta do Antônio Carlos é a seguinte ele pede para você comentar sobre o potencial efeito de segregação do CO2 e da água no esquema UAG longe do poço injetor bom temos visto que o CO2 desaparece em cada ciclo de injeção é muito interessante fazer os experimentos de laboratório usando núcleos especialmente em roca carbonática podemos ver fazendo os análises os escaneamentos ao nível nanométrico que se tem uma feita de ácido carbônico e o tamanho de poros especialmente nas gargantas dos poros de formação então é um é um tema muito interessante nas areias tem menos mudanças na formação mas também alguns destes surfactantes são desenhados ao causar uma substituição de alguns dos anos por exemplo cálcio e o potássio dentro do reservatório que pode mudar a permeabilidade relativa e a permeabilidade absoluta então vale a pena tomar núcleos e fazer as pesquisas de laboratório para entender o comportamento tem um quando fazemos a transição de engessar de CO2 a um projeto de sequestro puro de CO2 essencialmente estamos movendo engessar ao nível do aquífero não tenho muita experiência do que está acontecendo exatamente nesse caso e é outra área de interesse para mais estudos posso pegar carona nessa pergunta você sugere os experimentos em laboratório e provavelmente na injeção de CO2 no reservatório ele vai estar como fluido supercrítico quais são as condições para fazer esse experimento e como que a gente poderia acompanhar o CO2 durante o experimento e você tem razão e bom brigo muito com os meus colegas sobre este ponto mas quando você vem o envelope de fase de CO2 assim que bombeamos o CO2 e aumentamos a pressão repetidamente estamos convertindo o CO2 em forma líquido que os fornecedores entregam a forma supercrítico e queremos manter o reservatório a uma pressão onde o CO2 fica em um estado supercrítico e nesse estado ajuda a amissibilidade também tem laboratórios especializados que podem injetar a estas pressões muito altas e esta seria minha recomendação o problema é que o equipamento é bom é muito caro é mas provavelmente vocês tem no Brasil não é não quem está preparado para trabalhar com CO2 usa materiais especiais para não corroer no laboratório também a gente tem que tomar muito esse cuidado tem que adaptar o laboratório para fazer esse tipo de experimento a Priscila deve ter alguma coisa para contar sobre a Petrobras talvez nesse sentido com certeza a gente tem inúmeros testes de laboratório em questão de compatibilidade de materiais de corrosão o Centro de Pesquisa Petrobras tem uma série de equipamentos temos também um laboratório UAG que a gente faz otimização a Petrobras então com certeza muitos testes feitos aí sim e bom os experimentos do laboratório a uma pressão mais baixa são melhores do que nada e medir a pressão de imisibilidade é bastante fácil no laboratório o problema o problema é mais usar núcleos a essas pressões altas e como mencionamos a injeção de CO2 não é um problema porque estamos injetando CO2 desidratado o problema ocorre nos poços produtores sempre parabéns Steve pela incrível palestra então vou fazer a pergunta da Adriele queria saber se na prática é possível quantificar de maneira acurada a influência que o WAG tem na produção de fluido no campo empregando assim numérica de reservatório ela quer saber se simulação numérica se dá pra saber acuradamente eu vou emendar também quais são os parâmetros que precisam ser determinados previamente pra lidar com CO2 nos modelos de simulação bom usamos e dependendo do nosso cliente alguns clientes preferem um simulador contra outros mas o importante é usar um simulador composicional para poder ver a sensibilidade de vários gases e todos os simuladores comuns comercialmente que conheço podem fazer isso o desafio é tem tantos casos que correr que é importante usar bom hoje em dia usamos a nuvem o cloud para fazer a simulação onde estamos temos temos a possibilidade de usar centenas ou milhares de núcleos em paralelo para fazer as simulações e temos software também para programar logicamente cada cenário em outras palavras para variar os parâmetros importantes de uma forma lógica mas é um desafio temos de ver nunca sabemos atualmente a forma exata da curva de permeabilidade relativa pode ser como discutimos que a índia saldo CO2 melhora a permeabilidade relativa ao petróleo especialmente depois da um pouco da miscibilidade do reservatório então só podemos fazer uma série de simulações ao longo do rango de parâmetros que selecionamos e ver que cenário tem uma boa calibração com história e que queremos prediz melhor o futuro e normalmente fazemos recalibramos os nossos modelos depois de mais ou menos três ou quatro meses de produção e sempre descobrimos que temos de ajustar vários parâmetros é um trabalho que nunca para segue aí Priscila sim sim obrigada a próxima pergunta é do Vinícius Poleto ele pergunta a injeção de CO2 pode aumentar o risco do poço a encrustação de carbonato de cálcio pode aumentar o risco de incrustação por carbonato de cálcio pode vale a pena fazer os experimentos de sempre tem este risco no exemplo da bacia permiana não tenho visto isso tem um problema que os cimentos ficam bem corruídos isso é um problema constante que causa a recompletação em termos de injeção de novo cimento mas coisas como a precipitação de asfaltena não tenho visto isso mas vale a pena fazer os experimentos do laboratório como com qualquer injetante reservatório é uma boa pergunta e em princípio a prova piloto vai mostrar se tem problemas inesperados assim acho que o Pedro Martins é a próxima Priscila ele pergunta quando qual a dificuldade implementar esses esse processo a partir de trabalhos digitais para campos maduros como exemplo no quiet ok boa pergunta Pedro e é possível que você é o Pedro o Pedro Martins meu ex-colega da Aliborta não é? é esse mesmo é esse mesmo ok cuidado pela pergunta normalmente o nosso processo hoje em dia com o escaneamento digital é que tomamos o núcleo fazemos um escaneamento base primeiro depois entregamos o núcleo a um laboratório para experimentos em sal de CO2 ou outros fluidos frequentemente em combinação sal com algum surfactante ou modificador de peripodilidade relativa que queremos investigar e depois fazemos depois da inundação do núcleo fazemos um novo escaneamento digital para ver as diferenças na mineralogia e tipicamente são mudanças pequenas mas significativas então mudanças na mineralogia no tamanho dos poros no diâmetro das gargantas dos poros e temos temos algoritmos para medir sinteticamente a permeabilidade relativa e esse é um desenvolvimento só dos últimos seis ou sete anos então podemos medir sinteticamente as curvas da permeabilidade relativa antes e depois dos experimentos de inundação do núcleo esse é o processo ideal e bom necessitamos mais de um núcleo porque o próximo passo seria experimentar com uma nova combinação de fluido injetante e outros produtos químicos como surprestantes então tem sido bons avanços nessa área de caracterização a nível nanométrica nos últimos anos Obrigado pela pergunta Temos uma Temos muitas perguntas viu Steve e o pessoal está elogiando seu português está dizendo que está muito bom A Ico também comentou que no laboratório se usa componentes de astelói para fazer os experimentos para resistir a corrosão conforme a gente tinha você tinha comentado Deixa eu ver Você segue a próxima aí Priscila ou Yara voltou Yonara Pode fazer a próxima Vou fazer uma pergunta minha para você Steve Quais são os principais desafios encontrados atualmente na injeção de CO2 Os países mais importantes em termos de projetos engessados CO2 Os desafios Os desafios encontrados atualmente Ok Bom A bacia Permiana continua como lugar com a maioria dos projetos e acho que tem agora 50 projetos de injeção de CO2 na bacia Permiana Também tem projetos mais perto de mim aqui em Houston em campus do Golfo de México onde temos também Crude Bien Liviana Muitos dos experimentos injetando CO2 em Xisto também está ocorrendo aqui perto do Golfo de México e perto da fronteira com o México No Oriente Médio a Ramco está fazendo vários projetos também a ENOC e a Ramco porque produzem bastante gás com altas concentrações tanto de CO2 e A2S então eles têm uma fonte de CO2 e estão utilizando esta fonte para fazer recuperação melhorada não conheço projetos conheço um projeto na Europa e outro caso onde a empresa produz gás com alta concentração de CO2 e estão rejetando CO2 seletivamente em formação e funciona bem na América Latina vocês sabem melhor do que eu tem muito interesse em fazer projetos piloto no Brasil vocês injetam CO2 offshore não é? não sei se é recuperação melhorada mas provavelmente tem um benefício não é? Essa Priscila pode comentar Os segredos da Petrobras na verdade eu queria fazer uma pergunta com relação a essa questão da gente utilizar o CO2 para aumentar o fator de recuperação você nos seus slides tem um slide que você cita assim cheap natural source então o CO2 que se utiliza na bacia permiana nos Estados Unidos vocês consideram barato você citou 2 dólares por mil pé público em outro slide você fala expensive anthropogenic CO2 então hoje você está dizendo que o CO2 antropogênico ele ainda é mais caro do que a fonte natural mas no futuro a tendência é inverter isso quando a gente tiver uma sociedade que taxa o carbono e aí a gente vai ter que pagar para se livrar do carbono como é que você vê isso influenciando esses projetos de enhanced oil recovery porque hoje a gente otimiza o ciclo para gastar pouco CO2 e tirar muito óleo e no futuro a gente vai ter que dar um jeito de sequestrar aquele CO2 e se ainda ganhar óleo ótimo você podia comentar um pouco nessa transição da indústria muito boa pergunta Priscila o que vejo vamos começar aqui na bacia Permiana todas as operadoras estão falando com os reguladores para obter subvenções basicamente para captar uma CO2 de fontes industriais e reinjetá-lo dos reservatórios deles e francamente tem uma falta de CO2 agora todo mundo sabe que funciona muito bem em quase qualquer reservatório com frio liviano então o preço está aumentando e a empresa que opera a maioria dos gasodutos de CO2 nos Estados Unidos já está comprando CO2 de fontes industriais e tem vários projetos aqui para captar CO2 de usinas elétricas fábricas de cimento com as fontes que produzem bastante CO2 concentrado então esta transição está acontecendo agora e em alguns estados notamente na Califórnia que bom politicamente é um estado bastante liberal e progressivo está oferecendo subvenções ou créditos de imposto de quase 200 dólares por tonelada de CO2 sequestrado este nível de subvencionamento vai mudar a economia de recuperação melhorada usando CO2 e possivelmente podemos fazer projetos puros de sequestro de CO2 a este preço na Europa tem discussões muito parecidas onde os produtores de CO2 estão pedindo ajuda financeira dos governos para modificar suas facilidades para produzir para captar o CO2 e ao mesmo tempo algumas empresas de petróleo estão oferecendo a tomar qualquer quantidade de CO2 com a promessa de como você mencionou primeiro fazer recuperação melhorada e depois de uma última ingressão para barrer reservatório com 100% de CO2 convertir o processo a sequestro puro CO2 e a ideia seria perfurar alguns poços no aquífero mesmo e continuar a injeção mas mudar de recuperação melhorada sequestro do CO2 então tem empresas já pensando nisso em campos em terra no Brasil não vejo porque as empresas não poderiam pensar nesse sentido achar uma fonte de CO2 trabalhar com os governos locais para construir as facilidades para captar esse CO2 transportá-lo a campos cercanos e fazer recuperação melhorada e sempre tem um aquífero ou o aquífero debaixo do reservatório ou outra formação para fazer a mudança de recuperação melhorada a injeção no aquífero Yara você faz a pergunta do Humberto e o Nara e a Nara acho que ela não está ouvindo o Humberto Lira pergunta o seguinte para as colunas de injeção de CO2 são utilizadas colunas coaching ou do online uma pergunta bem específica sim bom depende então a pergunta é que tipo de revestimento se usa nos dutos e na tuberia é acho que sim ok bom eu tenho uma 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 quadra que mostra a ver se posso encontrá-lo rapidamente eu tenho uma ideia eu tenho uma pergunta enquanto você localiza posso sim você comentou que inicialmente para determinar comunicação entre postos vocês injetam uns dois ou três barris e depois analisam aí a comunicação para depois fazer o projeto de injeção efetivamente eu tenho a minha dúvida é como diferenciar no campo o CO2 injetado do CO2 da formação que dá para usar traçador algum tipo de traçador para marcar o CO2 que está sendo injetado essa é uma pergunta interessante sim em princípio sim é uma boa ideia usar um traçador e também o que fazemos quando fazemos um estudo de bom digamos que temos um projeto de injeção com água e tem esse problema de compatibilidade da água com a formação e frequentemente precisamos agregar algum tipo de inibidor com a água e fazemos a simulação basada na história da produção do reservatório para estimar para onde vai este produto químico injetado então a simulação pode ajudar também ou ao menos depois de fazer a ingerção de um traçador podemos usar simulação para entender bem exatamente o caminho que tombe o CO2 dentro da formação boa sugerência boa sugestão em termos de revestimento de dutos de superfície de tabaria tuberia etc aqui onde o objetivo é um sistema barato tuberia ou pode ser gasodutos de superfície revestidos de fibra de vidro provavelmente é o revestimento mais comum que tenho visto em alguns casos os operadores usam na superfície dutos de fibra de vidro puro e simples em outros casos tenho visto na superfície gasodutos ou agodutos revestidos de cemento então o que querem evitar as operadoras naturalmente é usar uma metodologia bem cara como o aço austenido tem várias formas e posso enviar exemplos de tipos de desenhos que os operadores usam aqui no oriente médio o que tenho visto é que usam metodologia como aço austenido aço inoxidado porque estou pensando em termos de longevidade do poço dos dutos certo estive muito obrigado pelas respostas a conversa está ótima e a gente tinha muito mais perguntas aqui no nosso chat eu também tinha várias perguntas Rosângela Leonara também mas a gente chegou aqui no tempo limite para o nosso evento então queria agradecer a sua presença excelente palestra né e também é um prazer aqui participar junto com a Rosângela com a Leonara então a gente vai estar concluindo e eu vou passar a palavra então para o pedroso para ele fazer um fechamento do nosso evento muito obrigado para vocês e pela excelente moderação desse evento muito obrigado é uma pena tinha muitas perguntas mesmo uma pena nosso tempo ser tão passou muito rápido é verdade primeiro Steve deixa eu agradecer muito pela sua disponibilidade pelo seu português né a forma assim muito bacana como você apresentou foi ótimo agora me desculpe eu até pedi para as meninas né para a gente começar a encerrar nem deixar eu agradecer obrigado Priscila obrigado Rosângela obrigado Yanara a moderação de vocês foi ótima e a gente realmente tem um monte de perguntas aqui mas eu vou utilizar do meu do meu posto de presidente encerrador aqui e vou fazer duas perguntas minhas né a primeira que não é só minha não que foi colocada aqui também de um colega da Colômbia para olhos pesados em arenitos existe possibilidade de da gente ter êxito com o aumento da recuperação com o ag ou com o CO2 olhos pesados arenitos você falou né do de 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 fluidos leves olhos pesados a gente tem possibilidade sim tem e tem exemplos disso estou pensando na operadora na Europa que está fazendo um tubo ag inicial no reservatório arenisco e sim funciona bem estou de acordo do que engessar uma formação carbonática tem a vantagem de formar este ácido carbônico que aumenta a permeabilidade da formação mas o processo funciona sim em formações areniscas também e a minha segunda pergunta é com relação a qualidade do carbono você tocou rapidamente nisso mas se eu quiser aproveitar o carbono industrial o lixo né o rejeito ele vai estar com o CO o monóxido de carbono sim de alguma forma eu preciso de um tratamento inicial ou digamos para o IOR porque para o sequestro como você falou muito bem aí eu não preciso me preocupar mas para o IOR eu preciso de qualidade desse carbono eu preciso de algum tipo de tratamento ou posso usar gás carbônico e monóxido de carbono e bom tipicamente também tem uma alta concentração de nitrógeno também e começando com o nitrógeno o problema é que a admissibilidade nitrógeno precisa de pressões muito altas monóxido de carbono e até o H2S não quero dizer isso porque é um gás muito perigoso mas funciona bem em termos de imisibilidade então em princípio e vale a pena fazer as simulações primeiro mas sim em princípio podemos injetar misturas de gases e obter os benefícios e o professor mel de orada perfeito ótimo Steve mais uma vez eu gostaria de agradecer muito pela sua palestra eu gostei muito aliás até eu achei interessante que algumas palavras que hoje eu só uso em inglês você traduziu para o português foi uma lembrança boa então muito obrigado mesmo até pelo seu esforço em falar e seu ótimo português parabéns como foi dito até a Rosângela colocou aqui para mim que essa pergunta do do óleo pesado e adenito foi também do Carlos Espinoza Leon da Colômbia então não foi só eu não usei só o meu poder presidencial aqui para fazer a pergunta não também foi do público mas mais uma vez gostaria muito de agradecer a você estive pela sua disposição pela sua pela qualidade da sua apresentação foram muitas informações muito importantes então obrigado está convidado a voltar muito obrigado pelo convite foi uma discussão muito interessante é perfeito e gostaria de as portas da SPA Brasil estão abertas e gostaria de agradecer mais uma vez a Rosângela a Priscila não esquecendo que esse é um assunto diretamente ligado com sustentabilidade e transição energética que é uma das nossas preocupações hoje e continuará sendo a Yanara pela moderação e a Raico Rico a nossa patrocinadora de hoje muito obrigado a todos pela pela participação uma boa noite e na próxima terça nós estaremos aqui novamente e não se esqueçam curtam compartilhem e se inscrevam no nosso canal muito obrigado obrigado gente obrigado Steve boa noite para todos muito obrigado boa noite tchau tchau